Piscou, gravou, duas horas depois, K19RS, aquele abraço, seus bandos de louco, tamo aonde? Rota do sol, frio, zero grau aqui já, cara. É muito gelo, cara. Vamos subir aí a serra agora com o Alvinho da Panigalha aí, bora lá participar, bora lá se inscrever. Tamo junto. Ah, mas eu acho que vai ser Jack o bagulho aqui, cara. Papai do céu, é de congelar mesmo, cara. É do cara bater queixo o troço aqui. Semana passada tava um calorão. Agora hoje, cara. Nossa, olha aí, cara. Tá louco. Tem que cuidar de não fazer a curva muito fechada por causa desses, desses bicicleteiros aí, né, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E agora? Abre! A viseira dentro do túnel congela a cara. Quatro dovinho já tá craque, cara. Tá ninja já nas curvas. Essa aqui se não souber entrar aquela curvinha ali direito, dá uma cagada, uma rebolada na rodada. A padrô parece que vai cair pra frente Ah que frio A padrô parece que vai cair É muito gelo Nossa senhora Ficar esperto nesse túnel Que que isso Ano passado eu quase entrei de volta com a carreta Marreta subindo a 10 por hora 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 Não dá nem para pensar o gelo que está, cara. O que? Eu acho que é só nós mesmo de louco, hoje, cara. Boa! Falei que era só os loucos que vinham para cá? Esquenta, esquenta porque congelou as pontas aqui. Esquenta os dedos que congelou as pontas. Está fria? Eu botei a mão aquela hora lá embaixo estava quente. É as luvas aqui, tem que esperar um pouquinho que daí tu esquenta as luvas. A culpa é desse louco aí, ó. Me saí de baixo das cobertas um dia de zero grau para vir aqui comer pastel. Eu vou fazer pastel em casa, não venho aqui. A mulher já não consegue mais descer da moto. Olha lá, não se dobra mais. Não dobra mais os joelhos. Congelou. Traz uma coberta. Um pelego lá. Pega um pelego lá para esquentar. Tá doido, meu. Aqui é só para os fortes, gurizada. Os fracos ficam em casa nas cobertas. Falando nisso, eu também estou congelado, cara. Não consigo descer. Só espero que mais tarde esfrie mais. Porque por enquanto ainda estou quente. Os primeiros a chegar na serra. Ué, parece que está com frio. O cara vive aí e está com frio. Então era para andar só de camiseta, tu louco. Não, mas não dá. Dá coragem. Estou esperando uma chuva agora para gelar bem. Eu acho que nem vou tirar o capacete hoje. É nóis.